salve salve amantes da simulação marcos durmão com vocês aqui mais uma vez trazemos o da hora que é a xd zoom skins ela está trazendo aí mais uma skin para o g8 e 800 esse princípio a scania né ele desejando um feliz páscoa também são meus votos instagram é arroba xd zoom skins vai tá aí no endereço vai tá aí o nosso seguindo que são poucos então só vocês entrarem no nosso instagram já vão entrar lá e já vão poder ver instagram da xd zoom skins tá bom e mande para ele em direct veja o que você quer veja se é possível tá bom xd zoom skins era parceiro do nosso aqui e agora é o que está independente e é para utilizar como eu falei um g8 um carro da modshop modshop tá com eu tentei postar mas alguma coisa bloqueou lá não sei o que é tentei fazer a postagem do da promoção de páscoa né vinte por cento de desconto dá uma chegadinha lá no site modshop.com.br só se você chegar aqui ó no caso que o que nós vamos usar agora é o paradiso g8 mil e oitocentos escanha beleza então vamos lá qual será o carro de hoje qual será o carro de hoje menino o carro de hoje menino e aí já sabe é um carro de turismo e a fan empresa de maringá é fan turismo e aí tá o carro deles né deixei até o retrovisor e eu pude observar então tá aí 014 vamos fazer uma viagenzinha curtinha e aí e aí e aí o meu irmãozinho se acordou e aí o que deu co2 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 a grande um direct a fan turismo VIVA AME VIAGE XDZ1 SKINS Essa já É, deu um problema ali Essa já a sua skin Mande um direct Então tá aí o carro Muito bonito Eu por um acaso vou tirar uma foto dele Aqui no hotel E lindeza O que você tá caixando aqui Saúde Sapeca Tinha um tempão que eu não Tchau Móng qua Móng qua Móng qua Skin maravilhosa, o canal felizmente tem contato com bons artistas, o menino Fabrício está sumido. Tem um que vai estrear aí esses dias... Infelizmente para mim, ninguém criando nada para o canal, mas... Criando conteúdo, tá bom, não posso reclamar não. Siga em frente. Ah, que a gente não falou, acabou que... Mas em breve eu vou voltar a usar o mapa, então não tem problema. Na verdade eu vou voltar a fazer um vídeo do mapa muito em breve, porque ele já... Aparentemente já está atualizado para 1.47, então assim que mudar ele já vai ser o primeiro vídeo. A gente está no Detail Map. O primeiro mapa que nos abriu o espaço... Prepare-se para virar à direita. Somos muito gratos a isso... Por isso... Vire a direita... Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Vamos deixando o Maringá. Mantenha-se à esquerda. 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 Siga em frente. Prepare-se para virar a direita. 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 Mantenha-se à direita. Prepare-se para virar a direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se para virar a direita. Mantenha-se para virar a direita. Prepare-se para virar a direita. Vire-se para virar a direita. Mantenha-se 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 para virar a direita. Amém. Amém. Prepare-se para virar a direita. Virem a direita. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Por... Modshop E mapa detail map Tá todo mundo na descrição Fique a vontade Beleza? Falou E fui Falou 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 Falou